Eu quero falar de um dos cases brasileiros de maior sucesso dos últimos tempos, que é o PIX. E para falar sobre a visão do Banco Central para o PIX, eu chamo aqui o Carlos Bram, que é responsável pela gerência e gestão de operações do PIX. Então, seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Obrigado à Cantariana Brasileira pelo convite, pela oportunidade. Sempre um prazer, uma alegria estar podendo falar um pouquinho do PIX e compartilhar um pouco da nossa visão e de informações do que está acontecendo, também um pouco de visão de futuro. Acho que é sempre interessante esse momento de compartilhamento de informações, esse momento onde a gente pode deixar mais claro também um pouco do que a gente imagina, do caminho à frente, para que todos os agentes envolvidos possam ter a clareza necessária também para se planejar, para se organizar, para tomar as suas decisões. Então, essas oportunidades, esses momentos, acho que são muito importantes e eu agradeço por isso. Eu vou pedir licença aqui a todos para compartilhar a minha tela, para que a gente possa aqui dar início à apresentação. Bom, acredito que já esteja aí na tela. Então, beleza, vamos lá. Então, vamos começar aqui a nossa conversa aqui de hoje, né? A ideia que a gente fala um pouco do PIX no varejo. E aí, antes de entrar em questões específicas do varejo, acho que é interessante a gente dar um panorama geral aqui do que está acontecendo aqui no PIX, um pouco de números, só para a gente ter a ideia e a total dimensão de tudo o que tem acontecido. A gente tem aí o PIX com ticket médio de R$ 500, indicando que o PIX é bastante utilizado em transações não só de pequenos valores, mas também transações com valores maiores. E a gente vê uma curva de adoção muito constante, um crescimento dessa curva de adoção muito constante ao longo do tempo, chegando aí a números que realmente impressionam, não só pela velocidade, mas pela intensidade de uso do PIX por toda a sociedade brasileira. A gente ultrapassou ali desde junho, julho, a marca das 2 bilhões de transações por mês, e já estamos aí quase ultrapassando 2,2 bilhões de transações por mês. São números que realmente indicam o quão receptivo a sociedade brasileira foi a esse novo instrumento e o quão confiante a sociedade está com essa nova opção. A gente tem aí a curva de adoção dos usuários, a gente tem 137 milhões de usuários ativos no PIX, isso representa 126, esses números aí são divididos em 126 milhões de pessoas físicas, usuários do PIX e 11 milhões de empresas. Dessas 126 milhões de pessoas aí, a gente tem aproximadamente 75% da população adulta brasileira, são realmente números que também impressionam, não só em termos de quantidade de transações, mas em termos de usuários ativos aí no âmbito do ecossistema do PIX. E aí a gente olha um pouco para as chaves que estão sendo efetivamente utilizadas. A gente tem aí, como vocês sabem, basicamente cinco tipos de chaves que podem ser utilizadas no âmbito do PIX, o telefone celular, o CPF, o CNPJ, o e-mail e a chave aleatória para aquelas pessoas ali que não querem de alguma forma compartilhar algum desses outros dados ou informações. E a gente vê aí que, embora o CPF tenha sido o mais utilizado ali até meados do ano passado, a gente já vê uma preferência em utilização da chave telefone celular por toda a sua facilidade, né? Porque as pessoas já, enfim, a grande maioria das transações ali são entre pessoas que já se conhecem, que têm ali seus telefones ali já na agenda do seu smartphone, etc. E por toda essa facilidade, a gente vê aí a utilização bastante intensiva desse tipo de chave telefone celular. E quando a gente olha o PIX em perspectiva em relação a outros meios de pagamento, a gente vê que, de fato, o crescimento da utilização do PIX dentro do ecossistema de pagamentos brasileiro, de uma forma mais ampla, considerando aí todos os meios de pagamento, a gente vê que a curva de adoção do PIX realmente é muito intensa, na medida que já no início desse ano ultrapassa, em termos de quantidade de transações, tanto o somatório de pagamento, que é essa linha superior, e dentro dessa linha superior de pagamento a gente tem aí basicamente boleto e todos os convênios aí que representam o débito direto e tal, e também já ultrapassa toda a quantidade de transações, de cartão de débito, cartão de crédito, são as outras duas linhas mais acima, isso somado, claro, tanto cartão de débito quanto cartão de crédito, todas as bandeiras, né? Então a gente tem o somatório de todas as transações com cartão de débito no país e o PIX já superando essas transações. Interessante também notar que, embora o crescimento do PIX realmente seja vertiginoso, muito expressivo, a gente não vê uma queda tão significativa em relação aos outros instrumentos, ou seja, a gente vê aí de fato que existe uma parcela de transações de outros instrumentos que sim migram para o PIX, numa dinâmica natural de surgimento de uma nova alternativa de pagamento, mas também a gente vê que uma parcela relevante das transações do PIX, muito provavelmente, a gente já tem estudos em andamento nesse sentido, muito provavelmente estão vindo aí de transações que eram feitas em dinheiro, então representa uma clara finalização de uma digitalização, de um apoio à digitalização da nossa sociedade com esse novo instrumento, e também uma outra parcela representando transações que simplesmente não eram feitas ali por uma falta de um meio de pagamento específico para um determinado caso de uso ou por uma determinada fricção existente no processo de pagamento, simplesmente impedia uma transação de ser realizada. Então, acho que esses dois pontos aí também são bem importantes de serem pontuados. E aí, quando a gente olha um pouco para o PIX no varejo, ou seja, começa a fazer um pouco desse nosso olhar nesse pedaço aí que o PIX se pretende atender, um pedaço bastante importante que o PIX se pretende atender, inclusive quando a gente for ver aí a nossa agenda evolutiva ali ao final da apresentação, a gente vai perceber que grande parte ou boa parte dos produtos que estão dentro desse nosso leque de novos produtos e novas funcionalidades, eles têm justamente o interesse, justamente a proposta de melhorar o atendimento a esse caso de uso, a esse segmento específico, que diz respeito ao varejo, tanto ao varejo do PIX quanto ao varejo eletrônico, ao e-commerce e ao e-commerce também. E aí, olhando um pouco do que está acontecendo ali nas transações que a gente chama de P2B, ou seja, essas transações das pessoas estão pagando um comércio, estão pagando uma transação de compra ali de um comércio físico, de um comércio virtual, a gente vê que começa em 2020 com 5% da quantidade total de PIX sendo realizados nessas transações P2B, e hoje a gente vem chegando a 22% do total de transações PIX sendo realizadas nesse caso de uso específico do P2B. Se a gente olhar para a curva, para o quantitativo dessas transações, a gente vê também que a partir do início de 2022 essa curva se inclina ainda mais e tem uma adoção cada vez mais intensa da população e das empresas que estão, obviamente, que estão recebendo também com o PIX. Isso ratifica um pouco do que a gente já vinha falando desde o início, da nossa visão em relação ao que aconteceria com essa dinâmica de repartição, de quantidade de transações dentro do conjunto total de transações do PIX, onde a gente falava que num primeiro ano de funcionamento, basicamente ali no final de 2020 e durante todo o ano de 2021, a gente teria um predomínio das transações P2B, ou desculpa, P2P, ou seja, entre pessoas, justamente porque todo o arcabouço necessário para que essas transações acontecessem já estava pronto, basicamente as pessoas precisam de um aplicativo e de ter conhecimento de que essas pessoas podem fazer transações entre elas. Isso já estava muito bem fundamentado, muito bem embasado para que pudesse acontecer já no ano de 2021. Enquanto toda a parte mais comercial, as transações que envolvem ali o varejo, elas tinham uma dinâmica mais lenta de adoção, naturalmente mais lenta de adoção, porque precisavam ali de soluções sendo desenvolvidas, integração de sistemas, dinâmica de conciliação ali no recebimento de pagamentos, e tudo isso tinha um tempo maior de maturação, e a gente já vê isso acelerando cada vez mais, e os números de 2022 mostram exatamente isso, que a partir de 2022, no cenário de maior maturação, a gente vê a curva de adoção, nesse caso de uso, se inclinando para cima de forma significativa. Isso também é reforçado pela quantidade de transações utilizando QR Code, a gente vê também a partir de janeiro de 2022, a curva de quantidade de transações utilizando QR Code dinâmico, se inclinando para cima, se acelerando ali, a gente já atinge ali mais de 200 milhões de transações por mês, utilizando QR Code dinâmico, e também indica essa adoção expressiva pelo varejo. Um pouco aí também do PixSac, PixTroco, que é uma funcionalidade, um produto específico, que é disponibilizado para o varejo, eventualmente, se assim quiser, e se fizer sentido para o seu modelo de negócio, oferecer isso para os seus clientes, e numa dinâmica de receber pagamentos em dinheiro, poder pegar o dinheiro que recebeu, e ali mesmo já fazer o alívio do total de dinheiro recebido ali, para evitar também muito dinheiro em caixa, evitar que esse dinheiro tenha que ser transportado até o banco, o custo de logística, de segurança, etc. E a gente vê que existe uma adoção, já desde o ano de final de 2021, uma adoção aí também desse produto. Um número interessante aqui é de que 61% dessas transações são feitas no interior do Brasil, muito porque toda a rede de saque, de cash-out do interior, obviamente, ela é mais deficiente, ou seja, tem uma menor quantidade de contos de saque ali no interior, e isso dá maior atratividade também para o produto. E era um dos objetivos do Banco Central também promover essa facilidade do ponto de vista geográfico de fazer o cash-out, e sobretudo para que esse cash-out não sirva para um incentivo à utilização do dinheiro, mas sirva como uma percepção de facilidade para as pessoas retirarem o dinheiro a qualquer momento, incentivando a confiança dessas pessoas no digital, em migrar todas as suas operações para o digital, e fazer com que esse processo de digitalização seja cada vez mais intenso no nosso país. Falando um pouco também da inclusão financeira e do e-commerce, a gente tem basicamente o e-commerce beneficiando de características específicas do PIX, como a rapidez, a velocidade com que os recursos financeiros chegam até o comerciante, o custo de recebimento com o PIX também, uma outra característica que é um grande driver, está sendo um grande driver para a adoção do e-commerce, do varejo, e essa integração também, essa possibilidade que o PIX oferece de transitar informações junto com o financeiro e maximizar todo esse potencial de automação, de conciliação e etc. Mas um ponto bastante relevante é o da inclusão financeira, ou da inclusão digital de uma forma mais ampla. Isso porque o PIX, os números mais recentes, a gente tinha até um número apresentado há pouco tempo de 50 milhões de pessoas que foram efetivamente incluídas no mundo digital financeiro em decorrência do PIX, é claro que tem outros fatores que ajudaram em todo esse processo, na pandemia, onde a gente teve ali um fator externo, exógeno, que empurrou bastante gente para o digital também, mas os números já indicam que mais de 60 milhões de brasileiros fizeram a sua primeira transação digital de pagamento com PIX. Então, é uma quantidade realmente extremamente significativa e isso representa, de forma inequívoca, um aumento no potencial, na base potencial do cliente para todo o e-commerce brasileiro. São pessoas que entraram no mundo digital que passam a ter a possibilidade de realizar transações de forma digital no e-commerce que antes, sem essa transação de pagamento digital, elas simplesmente não tinham acesso a esse ambiente, embora já estivessem querendo esse ambiente, porque já tinham seus smartphones, já utilizavam ali as suas redes sociais e as comunicações instantâneas, eletricativos mensais, etc., mas ainda não estavam efetivamente incluídas digitalmente por essa falta de alternativa de pagamento digital. E, além disso, a gente tem aí também que alguns modelos de negócios específicos do e-commerce e do e-commerce também, eles também não atingiam ali uma base de clientes específica, porque o seu modelo de negócio basicamente exigia a utilização de um cartão de crédito. A gente via ali modelos de negócio em que, dada a característica, a instantaneidade, a transação imediata que devia ser feita ali, num pedido de comida, num pedido de transporte, por aí vai, a gente via ali que o boleto, por exemplo, não era um meio de pagamento possível para a instantaneidade daquela transação. o cartão de débito, muito pouco usado também no ambiente digital, basicamente, esse modelo de negócio se apoiado no cartão de crédito. E, obviamente, nem todas as pessoas, mesmo aquelas que já estavam incluídas financeiramente no nosso país, parte dessas pessoas não tinham acesso ao cartão de crédito. Então, agora, com o PIS, mesmo para aquelas pessoas que já estavam incluídas, mas que só tinham acesso ao cartão de crédito, a gente acaba aumentando ainda mais a base potencial de clientes para esses modelos de negócio especificamente. Então, são pontos bastante importantes ali, que também explicam um pouco de todo esse movimento mais amplo de digitalização, de crescimento das transações digitais na nossa economia, explica também todos aqueles números que a gente viu ali no começo. e a gente vê também que o PIS, ele tem, como a gente também planejou e trabalhou para isso, tem atingido aí basicamente todos os segmentos de mercado no que diz respeito às transações P2B, tanto vendedores informais quanto profissionais liberais, as lojas físicas, ainda com algumas questões ali a serem endereçadas, mas também num crescimento contínuo ali de adoção, o e-commerce, o e-commerce aí numa adoção mais rápida, mais intensa e estão sendo bastante intensos aí na utilização do PIS. E aí a gente tem uma informação de um outro ponto que o PIS trouxe também como filosofia desde o início de ter um ambiente aberto a prestadores de serviço de pagamento de diferentes naturezas, de diferentes portos com um level plain field, com uma condição de igualdade muito grande para a prestação desse serviço, para que a gente pudesse ter uma competição efetivamente acontecendo desse ambiente e obviamente toda essa competição resulta numa melhor formação de preço no reparto também dessas eficiências aí do PIS do preço final do produto e chegando ali até o cliente final essas eficiências aí não só decorrente da competição mas também decorrente da competição como um dos fatores que viabilizam todo esse reparto e aí a gente olha já situações muito cada vez mais frequentes muito visíveis ali quando a gente vai enfim fazer as nossas compras ali onde já em vários em vários várias lojas diferentes já oferecendo ali um desconto específico para pagamento no PIS e aqui a gente não está falando do parcelado versus o avista a gente está falando de formas diferentes de pagamento ou seja um pagamento avista num valor cheio sendo pago com PIS recebendo um valor ali no nosso exemplo aqui da esquerda de 5% de desconto nesse valor avista a gente vê também bastante interessante aí que a gente tem visto soluções que atendem ao e-commerce já facilitando todo esse processo de diferenciação de preço já possibilitando ali a customização do desconto que é oferecido ali para o cliente final e que mostra que indica também que os estabelecimentos comerciais estão demandando soluções desse tipo a gente vê soluções sendo oferecidas muito provavelmente porque a demanda tem acontecido no nosso exemplo da esquerda e até um percentual ainda maior numa loja que estava ali trabalhando com 15% de desconto para a semana do cliente que dava para pagamentos no PIS 10% de desconto adicional então realmente a gente tem visto um movimento preciso que nos deixa bastante contente com todo esse repasse que tem acontecido das eficientes e um outro ponto que também tem nos chamado atenção e que a gente está acompanhando com bastante cautela são os pagamentos parcelados ali no PIS embora tenha um produto que é o PIS garantido dentro da nossa linha de desenvolvimento futura a gente já vê soluções acontecendo no mercado de parcelamento de pagamentos ali via PIS no caso da esquerda parcelamento até 12 vezes no caso da direita ali dividindo o PIS até 24 vezes alguns casos utilizando plataformas dos cartões de crédito fazendo um cash fazendo esse diálogo entre os ecossistemas para viabilizar a transação outros utilizando a dinâmica do CDC mas o interessante é ver que soluções estão acontecendo sendo feitas de uma forma bastante interessante em sentido de uma aceitação já também muito bacana dos usuários e dá uma amplitude maior para essa facilidade de crédito em situações diferentes porque se você pegar o cartão de crédito eventualmente você vai utilizar e aí eu não estou nem entrando no mérito do curso porque cada estrutura tem seu custo e depende muito também do que cada ecossistema de pagamento agrega e oferece em termos de valor então não entra no mérito do curso mas o fato é que essa dinâmica específica ela pega uma quantidade de situações muito maior ela viabiliza inclusive outros tipos de pagamento que normalmente não são realizadas por meio do cartão de crédito então a pessoa vai fazer uma reforma vai pagar um pintor vai pagar que normalmente não se utiliza o cartão de crédito a pessoa também pode utilizar toda essa dinâmica facilitada do PIC e aí só para finalizar e para a gente encerrar essa parte mais positiva um pouco do que vem por aí a gente tem trabalhado para continuar inovando de uma forma muito intensa e sempre olhando para aquilo que a nossa sociedade espera e precisa essa é uma filosofia também importante ser compartilhada que desde o início a nossa filosofia de inovação ela é contínua a gente sabe que ao longo do tempo novas necessidades vão surgir novos modelos de negócios vão acontecer novas tecnologias vão vão começar a ser viáveis vão começar a aparecer e tudo isso precisa ser incorporado no PIC ao longo do tempo para que a gente sempre tenha o que há de mais moderno sempre tentando olhar para aquilo que a sociedade precisa a gente não está focado num instrumento interessante bonito uma coisa que parece a gente quer olhar para se realmente esse instrumento está atendendo as necessidades da nossa sociedade nesse sentido a gente tem hoje dois produtos que estão na nossa linha de prioridade mais alta que é o PIC automático que trabalha os casos de recorrência nas situações de P2B e o PIC internacional que é esse pagamento transfronteiriço envolvendo múltiplas jurisdições a gente está aí já numa fase de prospecção de modelos de alternativas para implantar tanto o PIC automático quanto o PIC internacional e há outros produtos também como o aperfeiçoamento no nosso produto de cobrança outras formas de iniciação link ali de pagamento com ativos o DVT o Delivery versus Payment a gente também tem um split mais focado nas questões de marketplace e outros produtos que virão no futuro então eu termino aqui não só agradecendo mas com essa mensagem final de que o nosso foco é transformar a vida das pessoas utilizar a tecnologia como nossa como nossa aliada para a gente fazer um Brasil melhor obrigado e aí e aí Tchau.